O São Paulo definido assim por Tele Santana, goleiro exerte número 1, aí o Vitor, camisa número 2, central a Dilson vem com a 3, quarto zagueiro Ronaldo com a 4, camisa 6, Minerão Ronaldo Luiz, com a 5, pintado, com a 8, Cerezo, mais velho em campo, 37 anos, com a 10, Raí, o artilheiro do São Paulo, 7, Miller, com a 9, Palinha, e com a 11, Cafu, o time do técnico Tele Santana para a decisão. O Palmeiras, César, o goleiro, lateral, Mazinho, vem com a 2, 3, Toninho, meia dúzia, Edinho Baiano, na lateral esquerda, 4, Dida, no meio de campo do Palmeiras, César Sampaio, 5, Daniel, número 8, 10, Cuca, com a 7, no lugar de Carlinhos, entra Jean Carlo, Número 9, artilheiro Evair, e com a número 11, Zinho, Palmeiras, a saída é do São Paulo, tudo pronto no Morumbi, São Paulo, uniforme número 1, começa a decisão do campeonato paulista, a saída do São Paulo, o lançamento forte na direita, lateral, Palmeiras. Barreira de 3, na área, muita gente, inclusive o zagueiro Toninho, bateu, no desvio, a batida de Zinho, Vitor botou para o escanteio, o primeiro escanteio do jogo, Palmeiras começou, Vida, Cuca, ali em velocidade, ajeitada, na sobra de bola, ficou difícil para o pintado, a vacilada, Evair, a briga pela bola, na sobra do jeito que deu, o Adilson mandou para frente, Jean Carlo, Toninho Cerezo, bota no chão, pediu de volta, que linda jogada, a linha do outro lado, olha o Cafu, contra-ataque é do São Paulo, na ginga, na finta, está na área, Não consegue cruzar o escanteio, andou lá na frente para o Milha, acertou o passe para o Raí, dividiu com o Daniel, ficou com ela, por trás a falta. Foi uma falta feia por trás, Ronaldo, olha a repetição. Falta foi cartão amarelo, vejam. Aí está perto da bola, Ronaldo também, Ronaldo está fora da tela. É ele que bateu a bola, explore a barreira, nocauteou o Adinho Baiano, Ronaldo Luiz arriscou de longe, tiro de meta. Jean Carlo perto do Zinho, olha a barreira do São Paulo, bola ajeitada para o Daniel, a bomba para fora, tiro de meta para o São Paulo. 0x0, Palmeiras e São Paulo, olha aí, para fora, César Sampaio. A torcida do Palmeiras chegou a gritar gol. Palmeiras vem cometendo faltas na base de sete do Palmeiras para uma do São Paulo. Razinho. Esperta, roubada, está valendo o Milha, olha o perigo na área, colocou. Gol! 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 Do São Paulo, do São Paulo, o Milha, 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 que golaço, olha só na repetição. Ele procurou o vazio, colocou no canto, César se esticou no Major. Outro ângulo para você, a roubada do Palinha, você vai junto com o Milha, ele colocou, consciente, lindo, lindo gol. Milha! Razinho repõe o Palmeiras, abre o compasso o Giancarlo. Falta, falta feia, falta feia no Ronaldo Luiz. Falta para cartão. Falta de critério do juiz. Falta foi dura, veja na repetição, atingiu duramente. Aí, sempre muito marcado por César Sampaio. Outra vez a inversão para agora, pintado. Cruzamento na área, Raí, dominou, atenção, pode ser, bateu, saiu, César, espetacular e salvou o Palmeiras. Que grande jogada do São Paulo, você vê na repetição, Raí. Vitor, lateral no apoio. Partiu para cima, conseguiu, cruzamento forte demais, chegou do outro lado. Miller, olhou, pé esquerdo, cruzamento para fora, por cima do Nuno, o Palmeiras. Sai da área, vem buscar e vai ir. Giancarlo pediu, recebeu. Tenta de primeira com Cuca. Boa abertura na direita para o Mazinho. Chega antes do Palinha, cruzamento perigoso. Olha aí, vai ir, cabeçada. Zete, espetacular. Zete, apenas bateu com o rosto na trave. Evair, no outro ângulo, vale a repetição para você. Cabeça de ouro do Palmeiras, Evair. Olha lá em cima. Zete, que os desviam e depois bateu com o rosto no chão. Outro ângulo, no grande momento do Palmeiras. Ronaldo Luiz, Palinha está no meio, é para ele. Raí, na... Dividida, Palinha pode ser, saiu, César salvou de novo. Na explosão de Mazinho, a sobra de bola do São Paulo, que continua no ataque. Olha o cruzamento. Tirou da área, Toninho. Quase, quase o São Paulo, outra vez o goleirão César. E fica ajoelhado. Saiu perfeito, saiu no chão. Vai, Giancarlo. Eu vou ir. Procura a companhia. Zinho, a bomba de longe. Zete. Está o Morumbi lotado, lotado. Mais de 100 mil espectadores. E saiu Daniel com a 8, entrou Maurílio, ponto ofensivo com a 16, a saída do Palmeiras. Evair com ela, começa o segundo tempo da decisão do campeonato paulista de 92. 110 mil, 887 pagantes. Outra vezinho, fechado, olha o desvio. Salvou, pintado em cima da linha, Evair estava ali. Cobrou dois seguidos, agora vai para o terceiro, sempre levando perigo. Sétimo escanteio cedido pelo São Paulo. Lá em cima, no desvio, na sobra. Defendeu, Zete, no reflexo, quase o Palmeiras. Olha a pressão. Zinho na área. Zete, lá em cima. O Palmeiras esteve a um metro, a um metro do gol de empate. Olha por outro ângulo na repetição. Agora a bola em jogo. Ronaldo Luiz em cima da linha, repete a imagem de Tóquio. E o Palmeiras com muita garra nesse começo do segundo tempo. Maurílio chega legal. Bata a velocidade, olha o perigo, boa jogada, cruzamento. Zete de novo. Quase cuca. Sete salvas. Zete que já foi do Palmeiras, olha que bela. A jogada do Maurílio, cuca e sete no reflexo. Vitor. Vida fica nele. Boa bola. Pra capô. Pra palhinha. Olha o Miller, tá sozinho. Agora encara o Mazinho. Vai no mano a mano. Cortou pro lado, ameaçou, bateu. Atalhe. Pra fora. Que grande momento do São Paulo, respondendo a pressão do Palmeiras na repetição pra você. O corte, a batida, bora na trave, no pé da trave. Aí Ronaldo. Cereza. No toque o São Paulo envolve. Cereza. A galera vai ao delírio. Balinha, gente. Um show de bola, um show de futebol. Na reposição. Mandou pra frente o Ronaldo Luiz. Tá valendo, tá valendo. Agora o contra-ataque Miller. Palinha corre. Pé de Cafu do outro lado. Olha o cruzamento pra ele no desvio. Aí tá ali na pequena área, perto do César. Combrança Ronaldo Luiz. Saiu, César pegou, soltou. Olha aí na volta. Passou. Gol, gol, gol. Do São Paulo, bandeira vermelha. Correu pro meio. No instante em que ele viu a bola passar. Olha o César soltou. O toque do Rainha, cobrindo a zaga. E já adentro, conseguiu o jogador do Palmeiras tirar. Vamos ver por esse ângulo. Presta atenção que o César solta. Arnaldo. Veja a bola entrando no gol. Ela ultrapassou toda a linha. O bandeirinha vermelho. Rubens José Força. Correu para o centro do campo. Confirmando que a bola tinha entrado. Veja essa câmera agora. Que demonstra que a bola entrou claramente. Veja a reposição novamente. Correta a marcação do bandeira. Confirmando o gol. Veja o gol. A bola entrando completamente. Está preocupado. Está concentrado. Está ligado. Cruzamento perigoso na sobra. São Paulo se manda. Palinha manda o Cafu correr. Olha só. Ronaldão está livre. 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 Do outro lado. Ele não aparece. Cafu agora viu. Pintou. Perdeu tempo no contra-ataque. Palinha. Se mexe o São Paulo. Arriscou palinha. Botou por cima. O 3, Toninho ali na área. Olha a mão. Passa perto do gol do Zete. Para fora. Confirmou Miller. Pediu de volta. Agora o contra-ataque na velocidade com o Vitor. Se manda o Vitor. Arriscou César. O Vitor. Olha o São Paulo no toque de bola. Pintado. Projetou. Pediu a tabela com o Raí. É para ele. Atenção. Pode ser. César. 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 De novo. Terceira saída do goleirão César. Salvando o Palmeiras no jogo. 35. Segundo tempo. 2 a 0. São Paulo que vai ao ataque. Cafu. Manda o Vitor correr. Vai para a linha de fundo. Cruzou. Fechado. César. De novo. Quase. Quase. Vitor. Explodem os fogos. A festa é total no Morumbi. E a bola está em jogo. Mas a torcida explode junto. Chegamos a 45 no tempo regulamentar. Palmeiras no ataque com César Sampaio. Olha a sobra de bolas. César Sinha chegando. Pode ser. Bateu na trave. Não entra. E o golzinho. César Sinha. No último momento. Na primeira ele tentou. Agora bateu na trave. De um lado a festa. O barulho da alegria são paulina. Levanta a bola o juiz. Final. São Paulo é campeão paulista de goleiro. Aí a taça. Esta taça de campeão paulista. Esta aí. A taça de campeão paulista. Levantada por todos os jogadores. Numa imagem que reflete até o time do São Paulo. A estrutura do São Paulo. Um time. Um conjunto. Exatamente. É uma força. É uma organização. E o resultado foi isso aí. Em menos de uma semana. Dois títulos. Um. O maior de todos. O de top. E hoje a consagração geral. Espetacular. Essa campanha. E hoje a consagração geral. 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 Obrigado.